Salve povo da poesia, cá estamos para mais um encontro com o apoio cultural da Doce Letra Ler e Presentear, Memorial Atilio Fontana, o jornal Rádio UNC-FM e também com apoio cultural da Foco Propaganda e Aquarela Mídia. Antes da leitura do nosso poema, vale lembrar que sabadão acontece a terceira edição do Rock na Casa lá no Memorial Atilio Fontana a partir das 14h e às 16h, junto com toda essa programação do Rock na Casa, tem roda de poesia lá no Memorial também, fazendo parte da programação oficial da terceira edição do Rock na Casa. Portanto, você está convidado a participar da nossa roda de poesia, está convidado a participar aí de uma tarde, início de noite, de várias atrações culturais, a poesia inserida junto com essa programação oficial do Memorial. Portanto, se você tem algum livro de algum poeta que você gosta muito ou tem um poema autoral feito de próprio punho, vá lá, compartilhe com a gente, faça parte da nossa roda de poesia. Dito isso, um poema para você ficar mais aliviado ou não nesta segunda-feira. E esse poema nos fala o seguinte. De tudo ficou um pouco. Do meu medo, do teu asco, dos gritos gagos, da rosa ficou um pouco. Ficou um pouco. Ficou um pouco de luz captada no chapéu. Nos olhos do rufião de ternura ficou um pouco. Muito pouco. Pouco ficou deste pó de que teu branco sapato se cobriu. Ficaram poucas roupas, poucos véus rotos. Pouco, pouco, muito pouco. Mas de tudo ficou um pouco. Da ponte bombardeada, de duas folhas de grama, do maço vazio de cigarros ficou um pouco. Pois de tudo fica um pouco. Ficou um pouco de teu queixo no queixo de tua filha. De teu áspero silêncio um pouco ficou um pouco dos muros angados nas folhas mudas que sobem. Ficou um pouco de tudo no pires de porcelana, dragão partido, flor branca. Ficou um pouco de ruga na vossa testa. Retrato. Se de tudo ficou um pouco, mas por que não ficaria um pouco de mim? No trem que leva ao norte? No barco? Nos anúncios de jornal? Um pouco de mim em Londres? Um pouco de mim algures? Na consoante? No poço? Um pouco fica oscilando na embocadura dos rios e os peixes não o evitam. Um pouco não está nos livros. De tudo fica um pouco. Não muito. De uma torneira pinga esta gota absurda. Meio sal e meio álcool. Salta esta perna de rã. Este vidro de relógio partido em mil esperanças. Este pescoço de cisne. Este segredo infantil. De tudo ficou um pouco. De mim, de ti, de abelardo. Cabelo na minha manga. De tudo ficou um pouco. Vento nas orelhas minhas. Simplório arroto. Gemido de vísceras inconformada. E minúsculos artefatos. Campânula, alvéolo, cápsula de revólver, de aspirina. De tudo ficou um pouco. E de tudo fica um pouco. Ó, abre os vidros de loção e abafa o insuportável mau cheiro da memória. Mas de tudo, terrível, ficou um pouco. E sob as ondas ritmadas. E sob as nuvens e os ventos. E sob as pontes e sob os túneis. E sob as labaredas e sob o sarcasmo. E sob a gosma e sob o vômito. E sob o soluço, o cárcere, o esquecido. E sob os espetáculos. E sob a morte de escarlate. E sob as bibliotecas. Os asilos. As igrejas triunfantes. E sob tu mesmo. E sob teus pés já duros. E sob os gonzos da família e da classe. Fica sempre um pouco de tudo. Às vezes um botão. Às vezes um rato. Resíduo. Poema. De Carlos Drummond de Andrade. Vale a pena ler. Legenda Adriana Zanotto